Olá amigos, hoje é dia 7 de dezembro de 2022, estamos no monitoramento do feijão. Olha que interessante, as áreas de soja estão com uma pressão bastante grande de broca das axilas, lagarta enroladeira, até falsa medida nós vimos. E olha o feijão aqui, tem bem pouca pressão, está tendo muito mais pressão de lagarta na cultura do soja. Olha aqui, algumas lagartas, no outro pano de batida tinha aparecido algumas falsas medidaes, olha. Está muito tranquilo, uma pressão muito pequena de lagarta. E olha que interessante, esse feijão é uma falsa medida também, mas numa pressão baixa. Mas tem bastante nova, temos que ficar monitorando. Nós aqui faz 16 dias que deu a última chuva nesse talhão. Esse feijão aqui sofreu muito no começo, pegou granizo, pegou temperatura de 2 graus. Aqui nós temos um alicerce bem legal, olha a palhada do centeio, gente. O centeio tinha espigado, olha as espigas dele aqui. É uma palhada muito duradoura. Então possibilitou que esse feijão fizesse milagre agora nesses dias. Ele praticamente não sentiu, agora começa a sentir. Está em pleno florescimento, como nós podemos ver, vou ver se eu arranco uma planta. Agora secou bem o solo. Quebrou o sistema radicular dele, a nodulação ficou. Estava com as raízes bem legal. O sistema radicular dele conseguiu se manter saudável. Isso é muito importante porque se a raiz do feijão apodrece, ou tem qualquer lesão, não consegue ter essa passagem de água, essa passagem de seiva, o feijão está, digamos assim, em pleno florescimento. Florescimento pleno, olha que lindo, olha a galhada que tem esse feijão. Esse é o feijão carioca, sabe lá? Está muito lindo, canivetinho, florescendo, um monte de ponto de crescimento. Se der uma chuva agora, ele vai longe. E essa palhada aqui nos ajudou com o excesso de chuva, está nos ajudando agora com a falta de chuva, nos ajudou economizando herbicida. Essa área aqui também foi sem glifosato para manejar a palhada. E está aí o feijãozinho, vou passando informação, mas estou muito feliz com o resultado. Mesmo com condições adversas, ou principalmente com condições adversas, é que a palhada faz toda a diferença. O feijão está quase fechando a rua. Pode olhar aqui, amigos, olha que imagem linda, como está bonito, né? E uma coisa bem interessante, toda a adubação que nós usamos nesse feijão foi tudo no sistema antes dos mix de cobertura. Foi composto orgânico, com caforte, nós não aplicamos nada de ureia. O feijão é altamente responsível a nitrogênio, mas o nitrogênio vem das ervilhacas. Vamos ver se a gente se nota, a palha da ervilhaca já se decompôs, sobrou só do centeio. Mas aqui disponibilizou nitrogênio e também do composto orgânico. E está aí o feijãozinho, tá? Sadio, sem ataque de pragas, com poucas plantas daninhas, um feijão muito sustentável. Investiu no solo, a planta responde insanidade. Até mais, amigos!